Música Hoje é dia de conferir os destaques da agenda cultural do SESC Música A agenda cultural desta semana é focada na poesia e literatura Na próxima quarta-feira, 20 de novembro, é dia da consciência negra E para marcar a data, o SESC vai realizar a oficina Literação Consciência Negra Isso mesmo, literação, dois pontos, consciência negra Através de uma conversa descontraída, vão ser explorados temas da literatura, história e cultura afro-brasileira E, Maressa e amigos, temos no dia 20 Também tem o projeto de circulação nacional, abre aspas, Arte da Palavra Nesse circuito de oralidades, são apresentadas diversas manifestações literárias Como a narração de histórias e a poesia falada Desta vez, quem se apresenta é o poeta mineiro Pedro Bomba O legal é que estes dois eventos, atenção, tem entrada gratuita, entrada franca Isso aí é só passar uma hora antes no local para retirar os ingressos Passa lá no SESC, retira os ingressos e pode curtir essa programação, esses dois espetáculos Na faixa é de graça, fique ligado nas redes sociais do SESC e também na agenda cultural aqui no Conexão RS Que a gente passa vários espetáculos e uma programação cultural bem bacana, bem acessível Bem no centro da cidade aqui em Canoas, perto da estação É só pegar o trem, descendo a estação, Canoas, Laçada E é para todo mundo, tá? Não é só para os canoenses Você aqui da Grande Porto Alegre, pega o trem e vá curtir a programação do SESC aqui de Canoas Que é sempre bem bacana e acessível, né Marissa? Isso aí Muito bem, Marissa, volta na semana que vem para falar de cinema Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho